bom pessoal próxima caçada agora é a missão urgente vou fazer um teste na nossa build aqui agora eu tirei a exploração de fraqueza e coloquei dois níveis de constituição então ficar com o máximo de constituição e aumento de tiro rápido e a gente vai usar o arco eletrarco cadastro 2 basicamente que é tudo tiro rápido tá do nível 2 no nível 1 nível 2 e nível 3 basicamente ok vamos ver se vai dar bom aí nessa luta contra gerar todos pegar um dango aqui e os itens que eu vou levar são os itens padrões que eu tô levando aí em boa parte das quest está que é configuração 3 aqui que eu salvei basicamente é isso bora para fight e tá aqui perto vamos lá O que é isso? puxou o buff não quero que eu venho pra cá não há mais isso vai durar você está pronto? Aí, tá dando um daninho bom, hein, pessoal. Daninho muito bom, diga-se de passagem. E aí, eu peguei um air bug nesta aqui, se tiver, o cara tá querendo dar um rolê, hein. E aí, eu peguei um lugar pra cá. E aí, eu peguei um lugar pra cá. E aí, eu peguei um... Estão prontos? Estão prontos? Isso vai durar! Descubra-se! Não há mais de volta! Alguns humanos podem aprender de você! Boa! Só não pode perder, hein? Bora! 1, 2... Vai! Ataque leve! Ataque leve! Ataque leve! Ae! Ataque pesado agora! 1, 2, 3... Punição! Boa! Eu acho que você já teve! AAAAAAAAAAH!!! Aeeeeaaa!!! AAAAAAA!! É muito bom, mano. Vamos desmontar. Vamos aqui. 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 Isso vai fazer por agora. É tudo por você. Obrigado, meu fúria. Não tem mais de guardar a volta. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Não tem mais de guardar. 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 É tudo por você. Não tem mais de guardar. Você está pronto? Isso vai funcionar. Fugiu? Fugiu. Não. Será que ele vai brigar ali? Vamos desmontar. Vamos desmontar. Vamos desmontar. Ataque pesado. Ataque pesado. Ae. Punição. Não tem mais de guardar. Você está pronto? Estus pratos? Ficou pronto? Ficou pronto? e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí e 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 aí os nossos equipamentos e novas skills, eu fiz uma pequena alteração aí, agora eu acho que abre novas árvores no ferreiro e dá para a gente já fazer um upgrade aqui no nosso arco né bom pessoal finalmente a gente vai conseguir um arco novo tá eu quero fazer esse arco aqui ó o arco yecla1 que ele tem dois tiros dispersos e depois dois tiros rápidos 3 e 4 mas para fazer a gente precisa caçar o barrote para fazer a lama pura ali tá eu recomendo que vocês dêem um pulo lá no no mapa do deserto vai pegar minerais a pegar ossos tá já vai começar a liberar o arco vai aparecer para você no ferreiro quando você pegar o minério de fundinho e aqui para fazer esse cara a gente precisou farmar ossos basicamente lá no no mapa do deserto para pegar essa couraça corroída e o couro de slagote é farmando aqueles bicho gordo fica lá no no mapa do jura todos tá que é na selva basicamente é aquele bichinho comum mesmo a gente foi eu fui lá algumas vezes até eu consegui o couro de slagote quatro couros né e a gente vai fazer esse arco aqui por enquanto até conseguir fazer aquele arco yecla1 depois de caçar o barrote bom como a gente vai atrás daquele item da lama do barrote então a gente vai caçar a ilha agora beleza então tá aí os equipamentos que eu vou utilizar ok o arco do caçador mestre e ficamos com 212 de ataque 25% de afinidade 5 de olho crítico 3 de constituição 2 de reforço de ataque 2 de exploração de fraqueza de fraqueza vamos ouro riburco e a coraço de france 2 de Yanatch people natürlich não tá ó preguiando mal rotinaérique que fica confiável em praticamente sessp´s da Vou mudar o exo-stump. Pegue o exo-stump! Vou te mostrar de novo! Pegue o exo-stump! Puxou o buff. A vez que me entrei na nós. É tudo para você! Eu vou te mostrar de novo! Coloca aqui nessa cauda aqui... Toma muito dano aqui! Ó, tomou dano de montaria. Bom sinal. Olha a calda dele. Aqui é um explosivo. Sai da frente. Tem um monte de dano ali nas costas. Tem um monte de mediação agora. Tem um monte de dano ali nas costas. Dê-lo tudo que você tem! Sabe, meu furo! Correu, hein? Continua atacando! Tá dando pra dar um dano na cala. Esse arco já é um pouco bem nossa dama. Pegar um arido a destra aqui. Pegar um arido a destra aqui. Você está prontado? Pegar um arido a destra aqui. Pegar um arido a destra aqui. Pegar um arido a destra aqui. Segura a destra aqui. Escavale a destra aqui. Correu? De novo? Correu! Correu! Não! briga aí, briga aí já está em ponto de captura já já está em ponto de captura agora tem que ver para onde ele foi será que ele vai lá para longe só para dormir é sacanagem 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 o cara vai dar um para o outro não mata tudo só e aí e aí show dá para ter terminado essa missão até antes né se ele não tiver sai passeando por aí gostei o arco já deu uma melhorada boa no dano vou fazer a quest do royal ludroff agora nossa build vai ser arco e eclang então tá vou usar as três peças tetranodon para tiro rápido e basicamente troquei para o passo lateral energizante constituição no máximo a tiro aumento de tiro rápido também nível 3 extensão de esquiva veio aí no nível 1 basicamente é isso vamos testar aí vamos na medida do possível a gente vai tentando para outras coisas aí que melhorem a nossa nosso gerenciamento estamina que eu acho que o momento está sendo mais vantajoso do que olho crítico e exploração de fraqueza beleza então é isto vamos lá deixa eu ver se tem tudo que eu preciso aqui eu vou só pegar aqui também um lugar do energético colocar isotônico pronto pronto é isso bora para a quest bom vamos ver onde ele está ele está aqui embaixo vamos puxar aqui mega pílula grão de força vamos puxar um isotônico opa peguei aqui cabe inseto extra boa e aí o showbuff bora pra cima é 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 não tem mais de atingir você está terminando Vou tentar focar mais na cara dela ali, o dano aumenta enormemente. Eu vou te mostrar sem desculpas! Puxou o botão de novo, a gente tinha esquecido. Esquecido aqui. Colocar o... Olha como o dano é alto. Vamos trocar o revestimento de poder. Joga ele na parede agora. Certo. Certo. Estão bem andando ali ainda. Correu, hein? Correu, hein? Correu! Correu! Certo. 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 Correu! 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 Nossa, o dano aumentou consideravelmente, dado que no início poderia ser até melhor focado um pouco mais no rosto dele, né? Mas o dano aumentou demais, demais com esse novo arco e com essa build. 4h46, nosso tempo voltou a ficar parecido com o daquele ponto lá que a gente tava no low rank, né? Melhorou demais, nem que se compara, né? O jogo te trava muito ali de deixar você upar um arco até você fazer a urgente quest, mas quando libera um arco bacana também, nosso dano dá uma melhorada significativa. Próxima quest é Beez Raten. Vamos utilizar os mesmos equipamentos, ok? Da última quest, mesmas skills também. Tá aí, constituição. 5 e tiro rápido 3, extensão de esquiva 1. 2. 6 e golpe. Isso vai acontecer. Isso vai ser. E bora pra quest. Vamos começar! Corre! 5. 5. 6. 6. Muita força Isofônico Cadê um Waribugzinho extra aqui Olha ele aqui Ainda pegou You're set for! This is gonna hurt! It's all over for you! I'll show you the first thing! Obrigado, vocês voaram muito bem. Fale. não vou me trocar para revestimento de poder recuperar um pouco a nossa vida e pronto aqui aqui e aqui e aí e aí e aí e aí Oh, é uma parálise. Puxa o buff Ah, maldito! Não deixe ele sair daqui! Correu! Deixa ele ir! Não deixe ele sair daqui! Não deixe ele sair daqui! Está tudo dando errado! Está tudo dando muito errado! Tudo deu errado! Vocês viram, né? Impressionante! Eu peguei para a armadilha! Cai! Capturado! Puxa! Desculpa! Desculpa! bom é isso e vamos para os próximos né próximo aqui vai ser porque né bora de porque aí eu vou manter a mesma não está é isso o amor ele está aqui relativamente perto vamos pegar uns espiripássaros já que a gente está aqui mesmo compensa né vamos pegar aqui também Nevisouro cadê ele cadê ele eu encontrei nosso objetivo devestimento de imediação e aí o e aí o eu eu estou Obrigada, meu Fiori! Eu lhe vou mostrar sem merda! Eu lhe vou mostrar sem merda! Oh... Eu lhe vou mostrar sem merda! Eu lhe vou mostrar sem merda! Eu lhe vou mostrar sem merda! Sem merda! Que trabalho mestre! Que trabalho mestre! oi 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 bora e errou é a gente por mim já então e aí Isso vai acontecer por agora! Isso vai durar! Puxou o bug! Puxou o bug! Correu! Vamos lá! 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 O que é que você está pronto? Boa vida. Puxa o buff Eu fiz algo aqui Driga aí E aí E aí E aí E aí E aí é um instante montar isso e aí bater nele agora Ataque leve, mais um ataque pesado, mais um ataque pesado, punição Ataque, mais um ataque pesado, punição Ataque, mais um ataque pesado, punição Ataque, mais um ataque pesado, punição Correu, hein? Ganhei algum item vermelhinho ali que eu não vi o nome. Arrasa de Ratalos? Não, não vi. Não, não vi. Não, não vi. Não, não vi. 5 e 49, nossas skills e nosso equipamento aí eu nem lembro mais quem é a Urgente Quest missão concluída, ó, Ruby de Hatch, com sorte hein, será que é o Tutano? Tutano de Hatch, aí, placa de joca experiente, ganhamos ali uma conquista também Urgente, Urgente, Mizutsune, eita rapaz, eita rapaz bom pessoal, então, dessa forma a gente encerra aqui, tá, os monstros do 5 estrelas, tá bom e aí no próximo vídeo a gente faz a Urgente Quest e também os monstros do 6 estrelas beleza, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo não esquece de deixar a sua avaliação um comentário aí pro YouTube entregar pra mais pessoas preparação pra Sunbreak se você quiser apoiar o nosso canal tem os links da Amazon comprando qualquer coisa por lá entra em um desses links aqui aqui, antes de você acessar a loja quando você acessa ele já detecta que vocês foram indicados por mim e isso me ajuda muito, tá tem o Valeu Demais aí do YouTube também que você pode fazer uma doação offline dando um joinha com Valeu Demais que apoia muito também o canal, beleza? ficando por aqui então vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!